Prepara que agora é a hora do show das poderosas que descem e rebolam Afrontam as boboas, as solas que incomodam, espiçóis fintajosas que ficam de cá quando toca Prepara, se não dá mais a vontade, sai por onde vem, quando começo a dançar é de louca, eu sei Deus é super pesado, a gente tem poder, ameaça coisas do tipo você vai Ela vai o aparelho pra me ver, dançando até você vai ficar Babando, o baile pra me ver, dançando Chama a atenção atoa, mas a linha fica corazón, o dençando, que é pra me ver, dançando até você vai ficar Babando, o baile pra me ver, dançando De uma atenção à toa, mas a linha se carrega rara Que agora é a hora do show das poverosas Que crescem a bola, não, não, sintam as fogosas Só as que incomodam, expulsões e preciosas As rosas ficam de cara quando toca, prepara Se não tá mais à vontade, sai por onde vem Quando começa a dançar, eu te enlouqueço, eu sei Deus é super pesado, a gente tem poder Abre essas coisas do tipo você vai Só que eu sou que é pra viver dançando A tempo você vai ficar babando Vai me pra viver dançando Chama a atenção à toa, mas a linha fica Só que eu sou que é pra viver dançando A tempo você vai ficar babando Vai me pra viver dançando Chama a atenção à toa, mas a linha fica louca Fica louca Fica louca Fica louca Fica louca Fica louca